Salve galera, prosseguimos com a série de Calvo Juarez, estamos agora no capítulo 11, assumimos agora com o Billy. Bom, nosso objetivo agora é você estar livre, mas a garota estará morta se você não voltar com o ouro antes do pôr do sol. Estou achando que eu vou encontrar o padre no caminho aqui ainda. Bom, eu estou indo pra cá, não sei se é aqui, né? Será que é cemitério? Já está no pôr do sol, cara, olha o tempo que deram pra ele. Ridículo. Olha aqui. Olha aqui. Onde está? Você não vai dizer algo? Como o que? Um pouco de palavras do meu pai. Eu não sou um prece. Você quer os 100 pesos ou não? Tudo bem. Querido Senhor, nós estamos aqui hoje para honrar o... o que é o nome? Arturo. Arturo, um bom homem, um bom homem, um homem gentil, um homem morto. Nós pedimos o salão. Continuamos, Antônio. Arturo. Arturo. Para sempre, nos nossos corpos. E na esta caixa, amém. Ok, eu escondiço Armando. Arturo. Ok, então onde é meu dinheiro? Eu gostaria de te dar os 100 pesos, mas eu não tenho 100 pesos. Bom, quantos pesos você tem? Nada. Pobre da criança. Você recebeu a chave da sacristia. Tem que ver onde é que vai essa chave, irmão. O jogo não dá dica de nada aqui. O cara tem que explorar, hein. Vamos ver aqui. Aqui tem uma placa que indica. Ah, é para o cemitério lá também. Ah, sim. É só eu ir para o... Eu tinha esquecido. Ponto vermelho lá, galera. Lá que eu vou. Tinha me esquecido disso. E aí, quem está a sacristia? Bem que eu podia achar uma arma aqui, né? Tinha me esquecida. Tinha. 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 Tinha uma canção. Tinha. 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 The openings in the crosses are shaped like my medallion. In the second one, a rich man with a heart of stone slumbers. For him the gift will not be enough. In the third grave, a poor man lays. He'll add a candle for him. Because a little warmth means a lot to a poor man. He'll give you the gold. But the poor are always more generous. Gold? I think it's here. How did it look? I can almost see it in my mind's eye. That stone over there fits. There's the entrance. The poor are always more generous. Será que é lá mesmo? No way, I can't move this way. It's too heavy. There's a stone over there. I'll take a big run now. vou ter que passar por lá acho que até é por aqui tem que subir em cima da sacristia descer aqui de novo o que é que me chamou aí? o que é que me chamou? acho que está aqui não entendi isso aí galera não entendi isso aí não entendi isso aí não entendi isso aí ah não acredito estou tentando ir naquela cruz ali não entendi isso aí não entendi isso aí não entendi isso aí não entendi isso aí vou salvar aqui mano não entendi isso aí não entendi isso aí acho que eu vim errado aqui mano acho que não Ah, é aqui Pô, mas esse cara não Ah, maldito Tinha que ter subido um pouco Agora sim Que baita mão pra chegar lá, hein Salva aqui Ah, mas não é um deus, não, hein Ela mexeu um pouco, mas parou Aí aqui, ó Até imagino o que eu tenho que fazer aqui Ela abriu a entrada Um capítulo Três graves O gold do Forrest O gold do Forrest O gold do Forrest Próxima parte, capítulo 12 Será que o Billy encontrou o tesouro de Juarez? Galera, na próxima parte A gente continua com a série de Calfos de Juarez Muito obrigado a todos e até mais